Oh, chegou o chefe da putaria, bebê, é Eu falei que a lança é essa, meu mano, BL Máximo de respeito, pariu Meu mano, CL, tamo junto É, imagina essa parada bater em todos os palardões, véi Ah, esqueça tudo, ó, fruto Ah, antiga, viaja, minha casinha ali do Brisa Meu prato, São Paulo, esqueça tudo Ah, viajou Ô, não ouvia, safadia Sei que tu gosta do marginal Ô, novinha, safadinha Sei que tu gosta do marginal, bebê Ô, novinha, safadinha Sei que tu gosta do marginal Ô, novinha, safadinha Sei que tu gosta do marginal Joga esse rabo, joga esse rabo Joga esse rabo no marginal Joga esse rabo, joga esse rabo Joga esse rabo no marginal Mas não de bico, de bico Joga esse rabo, joga esse rabo no marginal Joga esse rabo Vai 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 Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal, bebê Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo no marginal Joga esse rabo, é o maginal diviso, todo pra download de jacaré Alô choque gravações, é o brabo respeita Imagina essa para bater Num paredão da Rússia, velho, é os frutos, esqueça tudo Alô, família sem risera, tamo junto, pai, o máximo de respeito Viagem, viagem Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal, bebê Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal Ô novinha, safadinha, sei que tu gosta do marginal Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo, no marginal Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo No marginal, marginal de bico, de bico Joga esse rabo, joga esse rabo, no marginal Joga esse rabo, destrói, destrói, vai, 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 vai Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo, no marginal Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo, no marginal Joga esse rabo, joga esse rabo, joga esse rabo, no marginal Ô! Que é fita putaria, da putaria do B.